Desde 2010 é assim. Começa o ano e com ele entra em vigor um novo salário mínimo. É, sempre ajuda, né? O reajuste de 6,47% elevou o valor do mínimo de R$ 880 para R$ 937. Dá, dá. Pelo menos iogurte, uma surutinha para as crianças, dá. Realmente não é muito, mas de certa forma recupera o poder de compra. Dá para comprar bastante, senhor. Com a ajuda do gerente deste supermercado, nós colocamos no carrinho quantos produtos da cesta básica é possível levar a mais com os R$ 57. A quantidade surpreendeu. 1 kg de farinha de mandioca, 3 kg de feijão, 5 kg de arroz, 1 kg de macarrão, 1 kg de açúcar, 1 de sal, leite em pó, 2 pacotes de biscoito, 1 sachê de molho de tomate e 1 litro de óleo de soja. Tudo isso depende das marcas escolhidas, é claro. Sempre dá para levar, né? A intenção é levar algumas coisas a mais. Acredito que com o aumento dá para levar algumas coisas a mais. Milhões de aposentados e trabalhadores brasileiros têm como renda o salário mínimo. Por isso, segundo cálculos do Ministério do Planejamento, o reajuste de R$ 57 vai injetar diretamente na economia do país cerca de R$ 38,6 bilhões este ano. Um volume de recursos que vai ajudar a movimentar principalmente o varejo. Com esse aumento aí de R$ 57 do salário mínimo, essas pessoas aí vão gastar com certeza em alimento. E gastando em alimento, eles vão vir para o supermercado. E vindo para o supermercado, a gente vai ter uma perspectiva que nós vamos também melhorar um pouco o nosso movimento.